Deus tem uma resposta para o teu coração, Deus tem uma direção para a tua vida, Deus tem uma direção para a tua alma, Deus tem resposta para a tua alma. Sabe, queridos, eu sinto a presença de Deus, eu sinto forte Deus aqui, e ninguém chegou aqui em vão, não. Ninguém chegou aqui por acaso, nem você, nem eu estamos aqui por acaso. Sabe, Deus tem tudo agendado, Deus tem o momento, Deus tem a hora, e Ele tem a lista e é profético, eu sinto a presença de Deus, é uma revelação, tem tudo agendado, e nessa lista tem o teu nome, tem o teu nome. Já, Deus já tinha agendado, Deus já tinha colocado, eu quero que você creia, abre o teu coração, abre os teus ouvidos, e respira bem fundo, e escuta a voz de Deus, Deus fala assim para você, você vai ver algo chegando na tua vida, uma notícia boa chegando, e vai te tirar dessa rotina de vez, uma rotina que te segurou aí muito tempo, sabe, uma rotina que você olha aí, enquanto você não resolver isso, você não consegue ver outros sonhos, enquanto você não resolver essa área da tua vida, você não consegue ver outras coisas, e Deus não mostrava alguém preso nessa área, sabe, eu quero que você coloque aqui, o que que te levou para uma rotina, foi uma enfermidade, enquanto você não resolver essa situação de cura, você não consegue ver outras coisas, escreve aqui nos comentários, essa rotina é na vida sentimental, algo na tua vida sentimental, parece que parou, parece que não anda, e você não consegue ter nem projeto para outros sonhos, porque isso te segurou na rotina, é a vida financeira, coloca aqui queridos, enquanto você vai colocando, é como se estivesse fazendo uma oração diante de Deus, e Deus já está vendo, já está olhando, e algo já vai começar a acontecer, no nome de Jesus Cristo, é uma libertação, que te levou para uma rotina, você não consegue, como que alguém vai conseguir ver algo queridos, que está passando por um processo de libertação, já vi muitas pessoas falando, eu não consigo ver outras coisas, porque eu tenho, sabe, algo que me oprime, uma tristeza, uma angústia, algo que vem fazer confusão na minha cabeça, muitas vezes estou lá em cima animado, de repente estou lá embaixo desanimado, muitas vezes eu estou feliz, daqui a pouco já estou muito triste, e eu não consigo, todos os projetos, isso me levou para uma rotina, sabe, de libertação, que muitas vezes me segura ali, outras pessoas passam por uma situação de rotina, de vida financeira, sabe, não conseguem ver outras coisas, porque está sempre ali, sabe, lutando pela vida financeira, lutando para sair das dívidas, lutando para conseguir, sabe, comprar pelo menos comida para casa, comprar pelo menos roupa, oh, Deus de poder, Deus de graça, como que vai viver? Sabe, tem pessoas que falam, eu estou sobrevivendo, mas quero falar algo para você, Deus quer ver você vivendo, oramá sui kanamá sui ramaná, namá sui ramá sui ramaná, Deus não quer ver você sobrevivendo, nessa vida sentimental, sabe, com palavras que doem, Deus não quer ver você sobrevivendo, dentro dessa empresa, com humilhação, Deus não quer ver você sobrevivendo, dentro desse ministério, com humilhação, Deus não quer ver você sobrevivendo, nessa enfermidade, Deus quer ver você vivendo, vivendo, feliz nessa vida sentimental, vivendo, sabe, abençoar nessa vida financeira, viver, abençoado na saúde, Deus quer ver você vivendo, hoje Deus falava essa palavra para mim, Deus revelava a tua rua, e Deus falava assim, em que algo vai chegar na tua vida, sabe, uma notícia, vai chegar duas notícias, você vai ver as mãos de Deus, vai ver as mãos de Deus chegando na tua vida, na tua história, vai chegar duas notícias, que você vai sair da sua rotina, vai chegar duas notícias, que você vai viver algo novo, na tua história, na tua vida, há muito tempo, nessa mesma rotina, nessa mesma rua, Deus, ele vai passar por aí, ele vai enviar socorro aí, ele vai enviar ajuda aí, a palavra de Deus fala que o homem estava ali na rua, sabe, parado há muito tempo, pedindo esmola, e ali na frente do tempo, parado ali, de repente, Deus enviou alguém ali para aquela rua, sabe, Pedro e João passaram ali, para dar duas notícias, que ia mudar a vida daquele homem de vez, sabe, que ia mudar a história dele de vez, que ia arrancar ele daquela rotina de vez, ele não ia mais sobreviver ali, sabe, pedindo um pouquinho de ajuda para sobreviver, ele ia viver, ele ia viver, e assim Deus fala para você, hoje parece que está bem, parece que não está sentindo nada, de dor nessa enfermidade, mas de repente volta de novo, Deus fala para você, você vai ficar curado de vez, está aí nessa situação, no casamento parece que vai dar certo, agora parece que vai, mas de repente parece que volta tudo de novo, nessa situação financeira, parece que as coisas agora vão andar, mas de repente só foi aquele dia, no outro dia já está tudo de novo, eu só para você, eu não te fiz para sobreviver, eu fiz para viver, eu fiz para viver, e isso vai acontecer na tua história, na tua vida, de repente aquele homem estava ali, achando hoje eu vou ganhar algo para sobreviver, mas se eu for continuar nessa rotina, de repente chegou Pedro João, olhou bem para ele e falou, mas não tem ouro nem prata, mas nós temos uma notícia para você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, se levanta e anda, queridos, essa foi a melhor notícia, que alguém podia receber, sabe, talvez ele achou assim, você vai ganhar um pouquinho de esmola hoje, um pouquinho de ajuda para hoje, mas eles falaram algo tremendo, Pedro fixou bem o olho nele e falou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, a Bíblia fala que ele creu, ele tomou posse e ele se levantou, eu quero profetizar isso sobre a tua vida, se levanta dessa rotina, é profético, vai recebendo, e anda, anda para onde? para viver o teu sonho, para viver o teu milagre, para viver a tua vitória, para viver a tua libertação, para viver algo novo, aleluia, fala assim nos comentários, eu creio, eu creio que eu vou viver, a palavra é forte, queridos, viver, sabe por que tem muita gente que fala muitas vezes, que tem vontade de tirar a vida, que tem vontade de não viver mais, tem vontade de desistir de tudo, é porque ela está sobrevivendo, e sobreviver cansa, sobreviver traz um fardo muito grande para nossas costas, mas a palavra de Deus fala que Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, sabe por que? Porque sobreviver traz fardo pesado, queridos, sobreviver, é viver com um aperto no peito todos os dias, sabe, sobreviver, é viver com um nó na garganta todo dia, sabe, engolindo, engolindo sapo, engolindo choro, engolindo, sabe, desaforo, engolindo humilhação, isso é sobreviver, sobreviver, é viver hoje, não sabendo o que vai ser daqui a pouco, mas quando nós vivemos, temos paz, quando nós vivemos, na presença de Deus, nós temos paz, nós desfrutamos, sabe, o dia, as horas, desfrutamos momentos, nós desfrutamos até quando nós, sabe, sentamos na mesa para se alimentar, mas quando a pessoa está sobrevivendo, ela se alimenta sem paz, ela dorme sem paz, e tem pessoas aqui assim, desse jeito, aquele homem ali, estava sobrevivendo, sabe, eu creio que ele acordava de manhã, ele dizia, vou ter que estar lá de novo, olhando para a cara das pessoas, me olhando com um coitado, e me jogando esmola ali, nos meus pés, mas a palavra de Deus fala que aquele dia algo aconteceu, naquela rua, algo aconteceu naquela rua, desculpa, algo aconteceu naquela rua, que mudou a história dele, de vez, de vez, Pedro olhou para ele e falou assim, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, se levanta, levanta e anda, porque, o que nós temos para você, é para te arrancar dessa rotina de vez, Deus fala assim para você, algo vai chegar na tua rua, e alguém vai confirmar uma grande bênção que vai te arrancar daí, vai viver o teu sonho, teus projetos de vez, isso aí não vai te segurar mais aí não, em nome de Jesus Cristo, isso aí não vai te segurar mais não, vai viver algo novo, algo novo para a tua história, para a tua vida, vai viver algo novo, vai viver algo novo na tua vida, na tua história, não temas, não duvide do poder de Deus, crê somente, ele já te viu aí, querido, ele já te viu, quero ler para você que está, em Atos 3, 6, e disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda, e tomando pela mão direito, levantou, e logo seus pés de tornozeiro se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando, e louvando, a Deus, amado Deus de poder de gás, que tal teu filho, pai? Há muito tempo, segurou ele nessa rotina, e muitos aqui, pai, estão sobrevivendo, senhor, sobrevivendo na vida financeira, sobrevivendo na saúde, sobrevivendo na vida sentimental, mas o senhor tem boa notícia, chegou o tempo de sair dessa rotina, e viver, e viver, e viver, faz em tua mão, e viver, e viver, viver aquele que o pai preparou, e sonhou para você, aquele que o pai deseja para você, assim diz o senhor para você, amém queridos? Deus abençoe a tua vida, você já é inscrito no canal? Já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, aperte a indicação na missão todas, se você ainda não é inscrito, vai ali onde está inscrito, se inscreva, é gratuito, e depois vai aparecer um sininho, opção todas, aperta a opção todas, quando estiver aqui, você vai receber notificações, e Deus tem uma palavra para o teu coração, quero te apresentar nas minhas orações, te adotar nas minhas orações, amém? Fica com Deus, nos abençoe queridos. Tchau. 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 Tchau.